Então, duas perguntas. No caso da circulação de ar, é importante ter uma circulação, mas não vento, na verdade, né? Porque vai propagar o fundo. Perfeito, perfeito. Circulação de ar não é colocar um ventilador sobre a planta, tá? Mas melhorar o espaçamento entre elas, para que o ar possa circular com mais facilidade. Que não sei se ocorre com vocês. Eu vou dizer por mim. Eu tenho planta que está uma encostada na outra, e se eu puder apertar um pouco mais para colocar mais uma no meio, eu aperto. Ou seja, se eu falar, as minhas plantas estão bem arejadas, não é o ideal. Eu precisaria arejar um pouco mais, mas se eu puder apertar um pouquinho mais, eu aperto. E outro comentário, como a gente usa muito a calda bordalesa, no começo, perguntava para todo mundo sobre a calda bordalesa. E o pessoal condenava, jogou, morreu. Aí, com o tempo, eu fui entendendo que era a questão da estética, a mancha azul na flor. Mas não era bem o que o pessoal explicava. Depois, eu fui descobrindo que os antigos só usavam isso. Sim. E a calda bordalesa, ela funciona, sim. É um fungicida que não tem o que discutir. Funciona sobre todos esses grupos de fungo, sem problema nenhum. Funciona porque a gente entra com princípios diferentes. Primeiro, é a fitotoxidade do cobre. Então, o cobre, ele é fitotóxico. E o enxofre, além de ser fitotóxico, ele altera o pH. E quando se altera o pH, você causa uma reação naquele micro-úrgico que está causando a doença. Então, a associação enxofre e cobre, ela já está bem estudada na literatura, fala-se muito a respeito, conhece muito. Então, é dosar, legal, essa informação e utilizar, né? Frequência. Então, assim... Surgiu a doença? Não, não é surgiu a doença. É uma coisa, assim, de controle. Nas frutas, a gente aplica duas vezes, 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês. E o que ele estava falando, o que a gente chama de enxofre, que é o cúmulo, uma vez por mês. Então, isso é assim, é como se fosse um controle. É igual ele falou, depois que pegou... É preventivo. Preventivo. Agora, se você quiser curativo, tem a doença, tem que resolver, tá? Eu posso usar curativo. E o legal é que, por exemplo, o cauda bordalesa, você encontra em sachezinho já pronto, você só dissolve na água e aplica, tá? Então, em relação à cauda bordalesa, ou num ataque, numa doença, tem algumas coisas que podem ser realizadas. Primeiro, identifique a doença. Aplico hoje, tá? No caso da cauda bordalesa, daqui a uma semana eu volto a aplicar. Eu aplico hoje, o que eu apliquei hoje já tem que segurar. Daqui a uma semana eu aplico para reforçar a dosagem. Se você não percebeu mais nenhuma manifestação, daí a 15 dias você aplica preventivamente. Se você percebeu que ainda está se manifestando, volta a aplicar. Então, você tem um limite de quanto você aplica e você tem um limite de tempo entre as aplicações. Se eu quiser fazer uma comparação mais simples em relação a isso, quando o médico me prescreve um antibiótico, tá? Ah, esse aqui você toma de 8 em 8, esse você toma de 12 em 12, esse você toma 1 por dia. Na realidade, esse período não é o médico que está dizendo, mas são testes clínicos que mostram qual é o período que você pode ter entre um e outro, esse espaçamento. Então, no uso de um fungicida, no uso de uma cauda bordalesa, no uso de uma cauda sufocáutica, qualquer que seja ele, no uso de um inseticida, é você ter essa informação. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e fala assim, ó, passei uma vez, acabou. Tudo bem, você passou uma vez, acabou, mas não significa que você deteve a doença. Você passou uma vez, daí uma semana você vai lá e dá uma olhada, dá uma outra passadinha no caso dessas caudas. No caso de um fungicida, de um inseticida, de um bactericida, a gente tem que seguir mais a prescrição daquele grupo de produto mesmo, tá? Pode ser uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, aí depende de cada um deles. Horário da aplicação, por exemplo, é importante o som. É, horário da aplicação. Então, vamos lá, nós temos algumas questões que são controversas em relação a isso. Primeiro, nunca nas horas mais quentes do dia. Então, aplicar nesse horário, jamais, tá? Plantas na época de inverno, eu devo aplicar pela manhã. Na época de verão, preferencialmente, no final da tarde, já início de noite, tá? Porque você permite que você tenha um efeito melhor do produto na planta. Por que no inverno pela manhã? Porque você vai aplicar com água, correto? Por verizar. Então, você tem o período do dia, onde mesmo o frio, você tem um aquecimento de temperatura. Então, a evaporação dessa água, ela pode ocorrer melhor. Quando a gente aplica no inverno, no período da noite, as gotículas acabam não evaporando. Então, você tem mais contato de umidade, pode ajudar até a propagadoria, ao invés de segurar. Então, vai seguir mais ou menos isso. Inverno pela manhã, verão, no período, já quase escurecendo. Se desse para aplicar no escuro, seria melhor ainda. Mas, escurecendo. Você conhece gilidonio? Sim. Pessoal da Natura Ville, numa ocasião, questionei para que eles me falassem em algum produto para as orquídeas. E a Ana Maria, depois de alguns dias, me procurou e falou sobre pintura de gilidonio. O que você acha? Bom, aí nós temos algumas informações que a gente precisa analisar. Chilidonio é um produto utilizado na homeopatia, até onde eu tenho conhecimento. É o extrato de uma planta. Ele é diluído e é feito a tintura dele e tudo mais e tal. E que é utilizado na medicina homeopática. Pode ser utilizado em plantas? Eu não tenho conhecimento específico em relação a isso. O que eu posso dizer é o seguinte. Da mesma forma que tem efeito sobre plantas, sobre o nosso organismo, tem efeito sim sobre plantas. Mas não sei dizer se funciona, se é legal, se é proporção. Então, tem muitos estudos que precisam ser feitos para justamente dizer que está ok ou está. Eu não tenho esse conhecimento. Já ouvi falar, já ouvi a respeito de ele e outros produtos. Mas faltam muitas informações precisas. Então, por exemplo, ainda hoje comentava que, infelizmente, eu tenho visto as pessoas tomarem atitudes em relação às orquídeas, não só orquídeas, a outras plantas e tudo mais, que me preocupam. Porque se eu chegar hoje e disser o seguinte. Olha, se está com uma orquídea doente em casa, vai resolver o problema já. Dá uma orinhada no vaso que acabou o problema. A pessoa vai e faz. Então, pode ser que tenha um fundamento? Pode. Pode ser que. Mas faltam estudos específicos em relação a isso. Então, assim. Eu, particularmente, como eu venho da área científica, da pesquisa científica pura, eu preciso de um dado, um dado concreto. E não só acho que funciona, acho... Não, vale a pena experimentar. Oi? Vale a pena experimentar. Mas experimentar significa um ensaio preciso. Então, não é simplesmente passar uma planta e ver... Não. Eu tenho que ter um quadro comparativo. Como a pesquisa científica trabalha? Então, se eu quiser testar o xilidônio, por exemplo, qualquer outro produto, para ver se ele tem um efeito que seja benéfico à planta, eu tenho que fazer primeiro o seguinte aspecto. Eu tenho que isolar grupos de plantas com uma doença específica que eu quero testar. Numa planta, eu não aplico nada. Que é a planta que vai ser a minha testemunha. Dizendo, todo lote estava com isso. Essa planta desenvolveu, morreu, definhou, conseguiu recuperar. Então, é o meu lote teste. No outro lote, eu tenho que utilizar algum produto específico e que eu saiba como aquele produto age, naquela dosagem, naquele grupo de plantas. E depois, eu posso ter N outros lotes para testar o xilidônio. 1 miligrama, 2 miligramas, 3 miligramas, 4 miligramas e por aí vai para ver o resultado. Então, não adianta eu utilizar numa planta, pô, essa planta aqui, olha, utilizei e funcionou. Ou, ah, eu fiz um extrato de manjericão e resolveu. Eu fiz um extrato de losne e resolveu. Então, eu tenho que ter algo para comparar. Ou ter resolvido, se eu não sabe se realmente resolveu, ou se a planta reagiu de alguma forma, que independente do que você fizesse, ela se recuperaria. Então, aí entra a questão do ceticismo. Eu preciso de algo, algo concreto, algo real. Não é simplesmente chegar e falar como isso atua. Se a gente quiser aprofundar mais esse assunto, qualquer que seja a doença, nós temos uma reação da planta ao agente invasor. Então, quando a gente injuria uma planta, quando a gente tem um agente invasor que vai provocar uma lesão na planta, a planta tem uma resposta. É uma resposta imunológica. Então, tem um grupo de plantas que são chamadas de fitoalexinas. Esse grupo de plantas responde a essa agressão. Então, a planta tem que mostrar que ela está respondendo à agressão. Então, tudo isso a gente tem que analisar para poder definir se é legal, se está chegando, não está, deixa de desejar, não deixa, deu resultado, não deu. Então, vale a pena? Vale. Então, se você falar, vale a pena testar? Com certeza. Mas testar com um procedimento legal. Para a gente não falar assim, olha, funcionou, pode aplicar que está garantido. E lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, utilizar um miligrama e utilizar dois miligramas, não utilizar um ou dois. Utilizar o dobro da água. A informação era 50% do xilidone e 50% de água. Eu tenho usado duas partes de água e uma de xilidone, da tintura. E o resultado? É, parece que está bom. Tem a prevenção. Perfeito. Então, eu vou só analisar a sua informação. Parece que está bom. É, não. Parece que está bom. Então, você atribui isso ao xilidone. Mas você tem um comparativo para saber se a planta que você não aplicou, se ela estaria desenvolvendo ou não? Exatamente. Percebe? Mas se você virar para a colega e falar assim, olha, aplica xilidone, que as minhas plantas estão maravilhosas, ela vai aplicar. Só que você não sabe como está o cultivo dela, quais os cuidados. Então, são cuidados que a gente tem que ter quanta informação. Então, se lembrar, desde o início, eu estou batendo nessa questão de como a informação está chegando e como a gente está usando essa informação. Carlos, essa brecha aí que você está comentando, tem uma discussão muito grande que o pessoal pergunta, é a Lua. Tem? Fala especificamente, tem realmente? Bom, mais uma vez, eu sou a pessoa mais indicada para responder a isso. A Lua influencia em vários aspectos, tanto no homem, quanto nos animais, quanto nos vegetais e tudo mais. Existem alguns estudos em algumas questões, mas não sei te dizer quanto a isso. Eu conheço, por exemplo, um senhor oriental, orquidário, ele tem o orquidário comercial, ele tem o orquidário dele, o orquidário particular. Se ele pegar essa planta, essa planta no orquidário dele, está localizada neste lado e nessa inclinação, ele vai te mostrar a planta. Quando a planta voltar, ele vai colocar milimetricamente na mesma posição, porque é a posição em que a planta está se desenvolvendo, a posição relacionada ao sol e tudo mais. A planta cresce para o lado mais iluminado? Cresce. Tem relação com a luminosidade? Tem. Mas até que ponto a Lua influencia? Não sei te responder em relação a isso. Uma coisa que é olhar até com a geopatia, né? A gente, quando tem orquidia, o legal é a gente conviver com ela todos os dias, olhar todo dia para ela, ver o que está acontecendo. Porque quando ela está com doença, a primeira pergunta que a gente deve fazer, isso não é como consertar a doença, mas por que ela teve doença? O que está causando essa doença? É o sol? É a falta de luz? É a falta de ar? É a unidade demais? Estou regando demais? O que é que eu estou fazendo que está contribuindo para, geralmente, umas 10 que tomar naquele canto e ficar doente? Então, se é uma só, é um problema do orquídeo. Mas se a gente já tem mais umas com um monte de coxunilha, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu tenho que primeiro fazer essa pergunta para depois resolver de forma mais simples. Perfeito, José. Ele tem até um ditado popular, não se aplica à orquídea, mas traz essa ideia que é assim. Se uma pessoa te ofende, ignore. Se duas te ofendem, levante a orelha. Se três ou mais te ofendem, olhe para trás. Então, é mais ou menos isso. Se uma orquídea tem um problema, pode ser da planta, mas vamos observar. Duas, três, um lote, alguma coisa errada tem. Então, a gente entrar nesse cuidado, nesse olhar. Tudo bem? Perfeito. Fábio, tu é. Queria dizer, você fez a lista dos três, das três principais pragas de orquídeas, de vírus, de bactérias e de fungos, não é? Mas a mais perigosa de todas é o orquídeo. Ah, perfeito. Peraí, 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 essa merece. Essa merece. Hoje eu estava acrescentando a sua lista de pragas das orquídeas, que você fez de vírus, fungos e bactérias, o orquídeo, a fim de descuidado, que é a mais perigosa de todas as pragas. Aquele que não segue os conselhos, o que é fizer, que tem um senhor aqui, que não olha, que não segue as boas recomendações, as boas práticas. Esse é algo a ser considerado por todos. Ou seja, não é só a principal doença, mas a principal praga, né? Tira do ambiente, modifica o ambiente, faz o que quer, o que não quer, e ainda quer ter sucesso. Bom, vou passar pro Renato a palavra um minutinho, que ele tá correndo. ...tá bom, dentro dos seis, aqui pra gente. E, segundo, dizer que a família toda tá esperando, né? Que é um momento muito especial pra gente. Um momento que nosso lucro tá crescendo muito, porque, eu tava comentando pro seu Érico agora há pouco, que nós, do lucro, a gente tá fazendo uma coisa exatamente diferente do que acontece por aqui. A gente quer trazer as pessoas, mostrar conhecimento, passar tudo que a gente sabe. O objetivo nosso não é guardar informação, é dizer que minha planta é melhor que a sua, que é que, não, a gente quer passar informação. Tirar dúvida. Vocês querem tirar dúvida? Traz uma planta que vocês têm doente, uma planta que vocês estão passando mal, uma planta que vai morrer, que a gente vai tentar passar tudo aquilo que a gente aprendeu durante o tempo. Eu cultivei já desde 1995, acho que, né? Porra, a gente já trouxe um pouco doente hoje, pra distribuir. A gente acha. Então, essa planta aqui, se você for olhar, a pessoa vai achar que é doente. Talvez você... Então, o que acontece? Você tem sempre que olhar o bulbo da frente. Normalmente, as doenças, quando acontecem, elas afetam as folhas, e aí você já com o remendo. Quando você vai verificar se a planta melhorou, ou se não, que ela tá brotando, olha sempre a folha da frente, como que a folha tá. Normalmente, a doença ataca, mas depois você consegue controlar. Então, as folhas novas, se vocês olharem, pode passar? Ah, só passou? Acertei? Ah, então acertei. Eu teste, eu teste. Eu teste, passei no teste. Então, é sempre a folha... Você tem que ver como que a folha vai estar. Se a folha vai estar lisa, se não dá, ela não vai estar mais atacada. Então, a gente quer isso, passar conhecimento. Então, tá todo mundo aqui convidado, novamente, pra votar todo o primeiro sábado que você tem isso. Pra tirar dúvida. Deixa eu só ouvir nessa linha. É uma informação até importante pra vocês conhecerem. Eu comecei criticando as redes sociais, criticando a maneira que a informação segue e tudo mais. Eu e o Renato fazemos parte da mesma escola. Fazemos parte da mesma rede social, não de hoje. Mas uma rede que começou há 17 anos atrás. E nós nos comunicamos virtualmente por mais de 12 anos, né Renato? Faz cinco que você tá aqui? É. Três anos, 14 anos. Três anos, 14 anos. Então, a informação, ela trazida assim. Pra gente selecionar essa informação, pra indicar naqueles comentários como a gente viu lá atrás. Então, a gente recebe, eu e o Seixas, hoje em dia pode parecer absurdo, mas a gente troca de e-mail, não a gente, mas no grupo que a gente fazia parte, que era no Yahoo, na lista do Orquidófilos, tinha... Chegava a 3.200 e meio mês. Chegava 3.200 e meio mês. Então, era uma coisa assim, é intensa. Então, o aprendizado foi muito rápido, muito grande, durante muito tempo. Então, com muitas brigas, muitas ofensas, tem essas suas... Justamente porque você afetava o ego da pessoa. Então, a gente... Eu acho que a minha sintonia com o Seixas já tá bem alinhada, que é passar conhecimento. Passar conhecimento, que a gente puder passar, a gente passa, que a gente não puder, a gente estuda e depois passa. Aquilo que tá novo... E aqui dá pra ver os burgos, ó. Ela sempre... É aquilo que a gente sempre ensina, você sempre planta a Orquídea encostada no vaso, porque ela sempre vai pra frente. Então, se vocês olharem aqui, ó. Aqui tá a traseira dela. Olha a quantidade de seu burgo aqui, ó. E a frente dela tá aqui. Então, praticamente na hora de começar a pensar em trocar. O número 12 é meu. Eu também quero. Bota 13 pra mim aí, achar que eu vou comprar. E aqui, ó. Tem uma placa de identificação da pessoa que cultivava. Que é aquela que a gente visita sempre, praticamente, né? O João da Silva. E essa é uma das plantas que a gente pegou lá. Essa foi plantada em... Abril de 2006. Então, ela tá aqui já há 11 anos, esse vaso aqui. E tem aqui o nome da procedência. Arnaldo de Santo André. Então, a planta tá aqui. Então, eu vou deixar a planta com o Flávio e um chiquinho em cima daquela mesa. A gente comemorar essa falta do Carlos. Sim. Então, eu quero que ele vá cortar o primeiro pedaço de bolo. Que será pra ele mesmo. Por isso que eu tô pedindo pra segurar um pouquinho aí a mesa, tá bom? Então, o Carlos vai dar o primeiro corte. Depois vocês ficarem à vontade de vocês sermos. Vamos lá. Então, é isso aí, Carlos. Sejam bem-vindos. Uma nova jornada começa hoje. Então, agora pra frente é só alegria, tá bom? Esse é o desejo da gente. Todos que estão aqui, eu tenho certeza. João. Saúde a todos nós. A gente vai promover um multidão de limpeza, ajudar aqueles que precisar. O senhor vai determinar quando vai ser o nosso mestre oriental que nós temos que fazer. Tá bom? Pra mim, pode ser de domingo, né, preferível? Acho que é domingo porque a maioria do pessoal tem liberdade de limpeza. De domingo, né? Vérico. Ah, eu na verdade só tinha compromisso esse domingo. Ótimo. Normal, então. Vérico. 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 E depois começa a reforça. Tá bom. Legal. Com o conteúdo com a ajuda de todos. Óh, é o seguinte... É o seguinte... É que o problema é que eu não sei o tempo que eu vou estar aqui ainda, né? Não, calma. Não, não de vida aqui. Deixa a rolar. Deixa a rolar. Deixa a rolar. Viu? Nós abrimos um grupo no WhatsApp, SOS Flora Home, tá? Todo mundo que quiser participar pode entrar lá, tá? Pode entrar, aí depois a gente vai passar a lista e vai pedir a grana, entendeu? Você só entra agora. Não vai ser uma coisa muito luxuosa, né? Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convocar o pessoal pra vir trabalhar, tá? Aquele que colocar o nome lá e não vir trabalhar vai pagar muito. Aí a gente usa o dinheiro da multa pra comprar cal, pra comprar... Entendeu? Combinado assim? Falou, João! Falou! Ah, ó, é o seguinte, é o seguinte, peraí, deixa eu falar, acorte boa. Quem vier trabalhar, tá? Vai ter café da manhã, em seguida vai ter almoço naquela casa amarela ali. Entendeu? O cardápio já tá pronto. É isso aí, quem quiser vir participar aqui da ajuda aqui do Flora Home, do Orquidário, aqui em Barueri, todo mundo é bem-vindo e a toda ajuda é bem aceita. O cardápio já é bom, né? Tá? O cardápio já é bom, né? Tá? 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 Tá?